Foi lançado hoje o Observatório dos Impactos dos Novos Formatos do Trabalho sobre a Vida e Saúde da Classe Trabalhadora, entidade que vai avaliar os impactos das novas formas de trabalho. O repórter Jô Miag conversou com especialistas para saber como isso irá beneficiar a classe trabalhadora. Trabalho com aplicativos de celular, inteligência artificial, reforma trabalhista, reforma previdenciária, pejotização, empreendedorismo por necessidade, trabalho intermitente, teletrabalho. Nos últimos anos, houve grandes mudanças nas formas e nas leis do trabalho. Para analisar o que tramita nas casas legislativas, hoje foi lançado o Observatório dos Impactos das Novas Morfologias do Trabalho sobre a Vida e a Saúde da Classe Trabalhadora. O Observatório não é um fim em si, é um meio pelo qual nós recolhemos observações, debates, análises e devolvemos à sociedade para que a sociedade se posicione de forma mais clarecida e mais aguerrida em relação ao que é que está afetando ou ameaçando seriamente os trabalhadores e trabalhadoras no que se refere às novas formas de trabalho. Todas essas mudanças também ampliaram a lista de doenças relacionadas ao trabalho. Mais doenças, mais acidentes, mais mortes, inclusive essas novas formas de trabalho, a plataforma, Uber, aplicativos, têm gerado muitos acidentes fatais. Novas formas de trabalho que eles querem aplicar, que querem aplicar, só vai potencializar o desagravo e também a especulação da mão de obra. O Observatório foi lançado num seminário que discutiu a conjuntura nacional e as pautas no Congresso, nas Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, que podem impactar a vida e a saúde da classe trabalhadora. O fortalecimento das entidades sindicais, a retomada com o fôlego das negociações coletivas, talvez um financiamento, uma alternativa de financiamento legal dentro dessa possibilidade das entidades sindicais. Isso também é uma pauta que está sendo discutida, então é importante observar. A Universidade de São Paulo inaugura hoje um ciclo de seminários chamados interdisciplinares e também o início das atividades do Observatório, que está sendo criado aqui, do mapeamento, da preocupação pelos agravos à saúde causados pelas novas morfologias do trabalho. Atualmente, dois projetos de lei chamam a atenção no Congresso, a redução da jornada de trabalho mantendo o salário e a reforma administrativa, que atinge os servidores públicos. Um bom projeto, por exemplo, é o que está sendo discutido hoje na Comissão de Assuntos Sociais no Senado Federal, que houve uma resistência de parte de senadores, que é a possibilidade de redução da jornada de trabalho, que é uma pauta antiga dos trabalhadores na perspectiva de redução da jornada através de acordo e convenção coletiva. Então, houve uma emenda de plenário, onde buscam também colocar essa possibilidade de redução de jornada sem redução de trabalho em acordos também individuais. E aí, foi acatada pelo relator, e isso seria, de certa forma, uma pauta positiva, apesar da legislação já permitir isso. O governo Lula trouxe expectativa de deter as perdas trabalhistas, mas sozinho não será capaz de combater um congresso conservador e alinhado ao patronato. Não podemos achar que agora que foi eleito o governo que é do povo, e que o povo queria, que uma boa parte do povo queria e teve, que nós não podemos achar que ele vai resolver tudo sozinho, não. Nós ainda temos que nos movimentar, e muito, não podemos ficar em berço esplêndido, achar que porque o governo está lá e é do lado da classe trabalhadora, que vai ser resolvido, não, muito pelo contrário. Nós temos que chegar e bater forte, e não achar que, não, não vamos para um debate mais forte, porque é o governo que nós escolhemos. Não, muito pelo contrário, o governo está para o povo.